Olá pessoal, começaram os trabalhos de mapeamento dos destroços do navio, que foi localizado na praia do Imbaré. Equipamentos de ponta vão registrar o tamanho do barco e a profundidade que está enterrado. Nesta sexta-feira acontece o Dia Mundial Sem Carro, que faz parte da Semana Nacional de Trânsito. A CET vai distribuir raspadinhas nas ruas, com prêmios, para quem estiver dando carona para uma ou duas pessoas. A Prefeitura vai abrir inscrições para cursos de canoagem e stand-up, que acontecem na ponta da praia. Os interessados devem procurar a Secretaria de Esportes, no Complexo Rebouças. Os cursos começam em outubro e têm duração de três meses. Até mais!